Macarrão de forno é uma delícia! Fica até o final para você aprender. Em uma panela, coloque 2,5 litros de água e leve para ferver no fogão Fischer em fogo alto. Potência máxima! Eu utilizei o Cooktop Duo da Fischer, com tripla chama. Em uma panela média, coloque a manteiga, a farinha de trigo e refogue por alguns instantes, mexendo sempre, até dourar. Acrescente o leite. Coloque a noz moscada, o sal e a metade dos queijos. Cozinhe até ferver. Adicione o macarrão cozido ao molho de queijo e misture bem, adicionando uma pitada de pimenta-do-reiro. Transfira o macarrão temperado para um refratário untado com manteiga e adicione o restante dos queijos. Leve ao forno a gás da Fischer, na temperatura de 200 graus, até gratinar. Este forno tem grill, o que deixa o macarrão bem dourado. E uma dica, sirva as porções polvilhadas com queijo ralado. Gostou da receita? Curta e compartilhe!